Os melhores da saúde e beleza. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidade do Sul especial de bom princípio aqui no Rio Grande do Sul. Ao meu lado é Inês da Silva, da Clínica Espaço Neutro. Seja bem-vinda aqui ao Programa Cidade do Sul. Tudo bem, Inês? Olá, Jorge. Tudo bem? Quanto tempo já no mercado? Há 18 anos. Qual é a tua especialização? Eu sou a minha primeira formação de esteticista facial, focada 100% na face. Designer de sobrancelha, micropigmentadora. Um diferencial que eu tenho na minha clínica é uma cabine de bronze. Fala pra gente um pouquinho a respeito das pessoas que procuram aqui a clínica, o perfil de cada uma delas. Olha, eu tenho um perfil variado. O nome da clínica é Espaço Neutro porque eu atendo um público masculino e feminino. Desde adolescentes até senhoras e até as vovós. Vamos dizer, um público bem eclético. Inês, as pessoas normalmente têm algum tipo de problema. Fazem um primeiro contato? É feita uma avaliação? Sim, o que é importantíssimo. Nem um tratamento se inicia sem fazer uma ficha de anamnese bem detalhada. Conhecendo, assim, realmente as deficiências daquela pele. Ou, vamos dizer assim, a queixa que o cliente tem se é relacionado com melasma, com acne, enfim. A partir disso, a gente elabora todo um plano de tratamento. Certo. Bom, tu tens aqui um equipamento que é um diferencial aqui no estado, que está no Brasil. Sim, que seria essa minha cabine de bronze. Que é uma cabine mágica, ela aplica automaticamente bronze em apenas um minuto. Qual é a fórmula para se manter 18 anos aí, atuando nesse mercado? É trabalhar com bastante seriedade, se profissionalizando constantemente, acompanhando as tendências do mercado. Mas focando sempre o bem-estar do cliente. Feliz por estar em bom princípio? Extremamente. Que maravilha, que sorriso bonito, que denota exatamente a satisfação de poder trabalhar aqui no município. Inês da Silva, Clínica Espaço Neutro, Bom Princípio, Rio Grande do Sul.